E uma última informação, até às seis e meia da noite, quase 1 milhão 310 mil candidatos já tinham feito a inscrição no Enem 2013. O prazo para quem quer participar da seleção vai até o dia 27 de maio e as provas estão previstas para 26 e 27 de outubro. Para se inscrever, o estudante deve acessar na internet a página do Enem. A taxa de R$ 35 deve ser paga até o dia 29 de maio. E estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados do pagamento. Os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos.